Olá, internautas do Portal Miradouro e do Portal TV. Hoje nós estamos aqui na Capela Mortuária de Miradouro para darmos informações de utilidade pública e de cidadania a respeito do cadastramento de túmulos que vem sendo aqui realizado. Nós estamos aqui com o servidor Paulo César de Oliveira, responsável pela Capela Mortuária de Miradouro. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Ministério. Boa tarde, internautas. Paulo, o que é necessário para que o cadastramento seja efetuado pelos responsáveis dos túmulos? As pessoas devem ligar pelo telefone para agendar ou vir aqui na Capela. Qual é o telefone de contato, Paulo? O telefone de contato é o 32 998 25 9946. Você pode repetir, Paulo? É 32 998 25 9946. Caso a pessoa responsável pelo túmulo não more em Miradouro, ele deverá te ligar e você passará as informações, é isso? Passarei as informações e procurarei também agendar um dia que ele possa vir para poder fazer reconhecimento do seu túmulo. Ok, Paulo. É a primeira vez que o município de Miradouro realiza esse cadastramento? É, sim. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse cadastro na história de Miradouro. Isso é para mordenizar o nosso trabalho aqui na Capela e no cemitério. Como os internautas podem perceber, a Capela Mortuária e a administração do cemitério municipal de Miradouro passa por uma modernização, um mapeamento já foi feito e a segunda fase é exatamente a do cadastramento. Todos os cemitérios municipais, cemitérios públicos, assim como os particulares, vêm fazendo esse serviço de mapeamento e de cadastramento. É um serviço de cidadania, é um serviço organizativo, administrativo e visa a boa gestão do cemitério público municipal. Para o Portal Miradouro, repórter Nicélio Barros.